No CSGO, algumas skins existem não só para algumas facas, ou todas as facas, como também para algumas armas Temos aí o exemplo da skin Fade, que existe para todas as facas do CSGO E também para Glock, para Mac-10, para MP-7, para o Revolver e agora também para WP Temos outros exemplos, como a skin Aquecimento de Aço, que também existe para todas as facas do CSGO E também para a 5-7 e a K-47 Agora, você já parou para pensar a skin Doppler sendo aplicada em alguma arma do CSGO? Bem, indiretamente isso já aconteceu E vocês nem perceberam, porque veio como um easter egg em duas skins da nova operação Presa Quebrada E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje As skins secretas Doppler do CSGO Então é Natal! Pega meu sorteio de M-Nodular, que eu estou fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG, vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito Seja cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que está aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 Uma AMROADOR Olá rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Que fala tudo aí sobre o mundo das skins, tá ligado? Mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu irei falar sobre as skins Doppler para as armas que entraram no CSGO e vocês nem perceberam Por que vocês não perceberam? Porque entraram com outro nome Mas temos agora uma arma Safira e uma arma Emerald no CSGO Eu irei falar com vocês sobre É uma parada muito louca E que mostra como o mundo das skins é interessante É da hora, tá ligado? E uma dessas skins eu irei sortear para vocês Então assiste o vídeo até o final Porque tipo assim, são duas skins legais demais, tá ligado? Eu particularmente gosto das duas E das duas a mais da hora Pelo menos na minha opinião Eu acho que na opinião de todos vocês Enfim, eu irei sortear para vocês É uma skin de mais ou menos R$1,00 Assiste o vídeo até o final Para vocês saberem o que tem que fazer Para participar do sorteio Já adianta que você tem que deixar o like E você tem que ser inscrito no canal Então deixa o like e se inscreve no canal Bem rapaziada, no dia 3 de dezembro de 2020 Chegou o CSGO, a tão esperada operação aí do ano de 2020 Operação Presa Quebrada Essa operação, além de diversas novidades Um monte de skin nova, tá ligado? Temos aí 3 novas coleções E uma nova caixa Totalizando mais de 70 skins Skins interessantes Skins não interessantes Muitos se falaram sobre AWP Fade principalmente Muitos se falaram sobre as novas luvas Sobre a K47X Ray Mas mano, tiveram duas skins Uma da coleção Control Outra da coleção Ancient Que trouxeram aí dois segredinhos interessantes Que ninguém falou sobre E para falar sobre o assunto Eu vou deixar rolando uma gameplay aí de fundo Que é mais legal do que ficar vendo minha cara aqui até o final do vídeo É verdade Bem, como eu já disse no começo do vídeo É comum no CS Algumas skins existirem para facas e armas O exemplo da Fade O exemplo da skin Aquecimento de Aço Ainda bem que não temos facas Asimov Asimov é uma skin que existe para diversas armas E ainda bem que não existe para facas Porque não ficaria nada legal Algumas pessoas já criaram aí na internet Algumas simulações E todas são bem feias Mas uma skin que eu sempre achei Que encaixaria perfeitamente em algumas armas no CSGO É a skin Doppler Para quem não sabe A skin Doppler É uma skin Que é exclusiva para as facas Então temos aí quase todas as facas do CSGO Com a skin Doppler disponível Quase todas Não todas E temos a gama Doppler Que é uma variação da skin Doppler Que também existe apenas para algumas facas A skin Doppler Possui diferentes paternes Eu já falei muito sobre aqui no canal Tem face 1, face 2, face 3, face 4 Safira, Rubi, Black Pearl A gama Doppler tem 5 paternes O mais raro é o Emerald Enfim Eu sempre achei que seria muito legal Por exemplo, uma Glock Doppler Encaixaria perfeitamente Seria legal Porque teríamos, por exemplo Os raros drops De Glock, Safira, Glock, Rubi Imagina, mano Enfim Eu acho que a skin Doppler É um exemplo aí de skin Que encaixaria perfeitamente Em algumas armas do CS E eu sempre quis isso Sempre Quando a operação presa quebrada saiu Eu não estava em casa Eu estava viajando Mas Pelo celular Eu consegui, né Ver ali as skins E eu vi bem por cima Não estava tão focado, né Eu estava mais distraído Com a viagem e tudo mais Enfim Porém Eu vendo ali as skins De forma rápida Pelo celular Eu bati o olho em uma E na hora que eu vi Eu falei, mano Isso é Doppler Isso é Doppler Não tem como Não tem como Olho de colecionador, tá ligado Olho de quem, mano Gosta e entende sobre as skins Quando eu vi essa parada Eu falei, mano É uma skin Doppler Porém sem o nome Doppler Inclusive Eu tuitei no dia O Rick Wattafuck Que é um youtuber de CS Amigo Meu Ele teve a sorte, né De dropar essa skin E aí ele tweetou uma foto da skin E eu dei RT Dizendo o seguinte Mano Impressão minha Ou essa skin Tem o mesmo pattern Das facas Doppler Bizarro E a skin, rapaziada Nada mais é Do que essa daqui Deu em minha mão Uma M9 Doppler Safira E mesmo que não leve esse nome A Valve Adicionou uma M4A1S Doppler Que também é Safira Mano, quando eu vi Só de bater o olho Eu já saquei Era uma skin Doppler Em uma arma do CSGO E eu fiquei muito feliz A skin é realmente fenomenal Leva apenas outro nome Né Não é M4A1S Doppler É M4A1S Blue Fósfor Fósforo azul Eu não tive como checar no dia Que eu tava viajando Pelo celular e tudo mais Porém o Rick Né O Rick ele fez uma pesquisa E da primeira vez Ele me respondeu da seguinte maneira Alô Cachoron337 Só corrigindo o que te falei ontem A textura do pattern da M4 Não é exatamente igual A textura do pattern De uma faca Doppler A AUG Carve Jad Usa exatamente o da Doppler Mas M4A1S Usa um parecido Mas não é igual E na verdade o Rick Tava errado rapaziada E ele mesmo se corrigiu Logo em seguida Dizendo aqui ó Não Na real é exatamente o mesmo Apenas o fundo que é branco Ao invés de preto Mas considerando todo o resto Não muda praticamente nada Na hora da aplicação E na verdade rapaziada O que muda É que por exemplo A M9 Safira A M9 Doppler Né Que tem aí a sua textura de pattern Com fundo preto É um pouco mais escura Tem um azul mais escuro Do que a M4A1S Fósfor azul Por exemplo Que tem o fundo branco Mas é igual Mesmo desenho Mesma ilustração Então sim rapaziada A Valve colocou Uma M4A1S Safira No jogo Não tá tão cara Quanto uma faca safira Obviamente Mas tá muito louca É uma skin lisa É uma skin que Pô Vai dar pra fazer Diversos crafts insanos Eu já tô indo atrás De uma com float bom E já tô pesquisando Também né Uns adesivos Que eu poderia colar Quero mostrar aqui Duas opções pra vocês Primeiramente O que vocês acham De quatro adesivos Chrome Foil Na M4A1S Eu particularmente achei Mano Que se destacou muito Tá ligado Se destacou muito Amarelo aqui Chamou a atenção Tá ligado Deu um Chana M4A1S Cada adesivo Você entornou aí De 400 dólares Então Daria uns mil reais Da M4 Mais uns 1600 dólares De Chrome Foil Ou então Tem um craft mais caro Mas que também Ficou muito louco Porém Me custaria aí Quase 6 mil dólares Que no caso É quatro titans Não holográficos De Katos Vitor 2014 Aí vocês podem até falar Cachorro Cola quatro adesivos Holográficos Mano Não tem como De verdade Porque cada adesivo Titan holográfico De Katos Vitor 2014 É 16 mil dólares E eu não tô a fim De gastar 60 mil dólares Até porque mano Não tenho grana pra isso Enfim O que vocês acham Desses dois crafts Eu curti muito Esse segundo Porque mano Parece uma M4A1S de gelo Achei fenomenal E como o Rick Já citou em seu tweet Não podemos deixar de falar Da Aug Jade Escupida Da coleção Anciente Que também Leva o mesmo Paterno das facas Doppler No caso aqui A gama Doppler É uma Emerald E aí Essa Aug É da hora também mano Dá pra montar Um kit verde monstro E dá pra notar Não tanto quanto a M4A1S Mas dá pra notar Que sim Tem um pattern Das facas Doppler Das facas gama Doppler também E aí O que vocês acharam Mano Dá pra montar um kit verde massa Vocês estão vendo aí A Aug E uma M9 gama Doppler No caso aí Uma Emerald Da hora cara Eu particularmente gostei Gostei muito Inclusive Eu tinha adquirido Essa luva Que vocês estão vendo aí Recentemente Eu mano Eu vendi Porque lançou uma luva nova Nessa operação Que eu curti mais Eu acho que vai ficar mais da hora Que é essa Broken Finger Glows Jade Que mano Acho que pra mim Não tô mais com as facas Emeralds E Podem esperar em breve Uma dessas no meu inventário E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo top Sobre o mundo das skins E como prometido Vou sortear Uma skin pra vocês Uma das skins citadas E no caso É uma M4A1S Fósforo azul Se você quer participar Do sorteio de uma M4A1S Dessa Você tem que deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela Pode ser uma print Tanto do celular Ou do Instagram Tanto faz O importante é pegar essa print E mandar pra mim Lá no meu Instagram Abacachorro1337 Mandou a print Em 7 dias Eu vou escolher alguém aleatório Que mandou a print Já manda a print Com um trade link Por favor E aí eu vou pegar o trade link De alguém aleatório Que mandou a print E vou mandar pra pessoa Uma M4A1S Fósforo azul Então mano Cumpre aí os requisitos Tem que me seguir lá no Insta também Vai que daqui 7 dias Próximo de mil reais no Steam Enfim Só pra lembrar vocês Usuários do cupom dog Lá no CSU GoNet Participam do sorteio Dessa baioneta M9 Sabedoria Tá ligado M9 Lore Mais de 3 mil reais Top Formulado na descrição Usou o meu cupom Tô nem aí mano Se você depositou um dólar Ou mil O importante mano É me apoiar com o cupom dog E participe do sorteio da M9 Tente É nóis guys Aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias Vídeos novos Se você curtiu Conteúdo de qualidade Relacionada da CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De um canal Cachorro1337 Fá Yo É isso aí Tente E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau.